Música Ok, estamos então de volta aqui à missão Vamos iniciar a nossa missão Esta vai ser o Atum Não é o Homem da Pisa Ok, vamos lá então Para não é o Homem da Pisa Vamos lá ver o que é que se sai daqui Mas se ele diz que temos um problema Eu preciso de ele como uma grande indestação Eu não posso deixar o survivor ID-me Eu acho que ele vai respirar sem controle Uau, de verdade? Olha, multibank, já recebeu umas guitas Muito bom Ora bem, temos então de alcançar Aquela parte Vamos trepar aqui Nesta bocaria toda Ora, alcançámos E agora? Olá Oh, porra Jordi Quem são eles? Eles moram aqui O que aconteceu? Bem, a segurança em esses bairros É bastante forte Então, as pessoas como esse Se sentem bem e segura Living bem aqui Eu quero dizer, essas pessoas Só tinha um simples Chain lock na sua porta Eu acho que eles querem Um bom olhar para o Pisa Antes de abrir Tudo bem, tudo bem Claro Então, sobre esse problema Bem, isso é por isso Eu trouxe o bolt cutters Ele abriu a porta Esse monstro Tem uma cadeira Eu coloco ele em E eu coloco ele E eu coloco ele E guess o que? Ele não é o Pisa Não é o Pisa Não é o Pisa Jordi, o problema Vamos lidar com isso Nós estamos lidar com isso Nós estamos lidar com isso Estamos no meio de soluções Aqui, Pierce Você não aprecia O que eu faço para você Você não percebe O que eu faço para você Você não percebe Sim Me faz um favor Vamos continuar com isso Quanto tempo Temos? Bem, as muito as precisamos Oh, você lembra o estif do da estadio? Ele não é tão estif anymore Os policiais Gotam em um Chicago lock-up E, oh, ele está about to walk into an interrogation e point a finger Right at you Right at you How did that happen? Kick me When I'm down Look at the view See there? Call went up this morning Somebody's paying Bucu bucks To grab this clown And make him talk And one of those guys Is running the assignment Seems like me and him Need to have a little chat Yeah, but this time Don't do that empty gun thing Poor Maurice pissed himself After your last show Don't worry about my methods You know how to use that thing? Just get your ass down there I got you covered And don't kill the boss This time You kinda need him You think? Let's make this quick Ok, let's go My valcans I'm just laughing And that stuff gives you migraine I got migraine, Pierce I am useless to you You think you're the only one who wants this quick? How should I know what you want? Not big on empathy, are you? Not particularly What's up with this fixer contract? What are they looking for? You? Somebody wants the vigilante Big time They're about to seek a person who transferred to bust out the one with this guy to you I've never seen them gather I've never seen them gather I've never seen them gather I've never seen them I'm trying to stop them I don't know I don't know The witness knows my face The fixers reach him If my name gets out there They'll come after my family Ah, the F word You're too sentimental, Pierce That's a weakness Somebody's gonna play that against you someday I hope I can't But I can't see everybody Alright, let's do this Alright, let's do this Alright, let's do this Está aqui um caramelo Estava ali de caramelo Mas eu não consegui vê-lo Vamos então Pode chamar reforços Muito bem Olha, eu estou a ver aqui Que temos que Desbloquear algo Marias, da o que? Ok, metedora Já vais Já eras Bem, bora Arranca, Chonet Aproveita o apagão e segue Segue como se não houvesse amanhã Ah, whatever Men's 1 Reload it Onde é que há mais pessoal Ora, aqui tem uma câmera Vamos ver aqui a câmera Ui, tem um gajo ali atrás de mim Vamos experimentar este caso Tumba, já fostes Já foi Já foi Ele é um amigo? Eu não tenho realmente amigos Duncan, pode ser um nome de B Você não tem ideia de quem ele é Ah, não Eu acho que não Eu vou pegar marshą O que é isso? никаo Segue Eu gostei Eu gostei de esse cara Você acha que você se performances Escolha um trabalho que você ama e você nunca tem que trabalhar um dia na sua vida. Você não é um herói! Veja! Onde está ele? Estou acreditando que os alcançam dentro desse ofício. Estou acreditando que o alcançam. Estou acreditando. Estou acreditando. Estou acreditando. Estou acreditando. Estou acreditando. Quem está acreditando o seu trabalho? Quem está acreditando o seu trabalho? Lens Brenner. A família. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou perguntando como sua família está. O que você está fazendo? Parece que você tem duas vidas em uma vez. O que você está fazendo? 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 É precioso para a união rep. F*** você! E também tem a segunda vida. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quem sabe? Tu alguém está fazendo? O que você 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 está fazendo? Isso? Meu Deus. Puxa! Tudo bem, tudo bem! Tudo bem, tudo bem! O que é um trabalho? É Angelo Tucci, ele está correndo um convóio É muito tarde, você nunca o vai encontrar Você diz que eu quero ele Mas ele tem uma família na cidade Por que você quer essa família? O que o diabo está errado com você? Eu não sei onde começar Vamos então aqui por esta missão Ele diz-me de apontar todos os meus cenários Ui Ok, vamos parar então aqui A missão, espero que tenham curtido Este gameplay, não se esqueçam Para a semana temos mais Watch Dogs Não se esqueçam também de subscrever O canal aqui no Youtube, basta ir em Youtube.com.br E subscreverem lá o canal Deixem também os vossos comentários As vossas sugestões, as vossas dicas Terei todo o prazer em vos responder Partilhem este e os outros vídeos também Nas vossas redes sociais Podem também procurar em Facebook E Twitter, basta fazerem-me Barra CCCOB Que eu lá estarei Daqui tudo, CCCOB Over and Out Fui! Fui!